Se você souber o seu biotipo, fica muito mais fácil se vestir. E hoje eu vou te ensinar a descobrir o seu na sua casa e sem precisar contratar uma consultora de imagens. E relaxa que a gente não vai medir nada, nem usar fita métrica aqui. É apenas um estudo de proporções. São sete biotipos e o estudo da morfologia mostra que às vezes aquela coisinha ali, aquela especificidade do seu corpo que você não gosta, faz parte de um biotipo. Ou seja, tem muita gente igual a você que tem as mesmas queixas ou especificidades. E assim fica muito mais fácil a gente descobrir as peças e os truques que favorecem o seu biotipo. E aí você para de tentar se encaixar num padrão único de beleza, descobre o seu e o que te favorece. Então vamos começar que eu quero fazer esse vídeo super rápido pra vocês irem comigo até o final. E lógico né gente, já curte esse vídeo e já compartilha com uma amiga que tem ali muita dúvida com o corpo dela, tá? Bom, pra começar é ideal que você esteja vestindo uma roupa tipo de ginástica, um biquíni, uma roupa que seja justa, que mostre as proporções do seu corpo, mas que não esteja apertada em nenhuma área, tá? E aí com a ajuda de uma outra pessoa, você vai mostrar pra ela onde está o seu ossinho da cintura, sabe aquele ossinho? E o ossinho do ombro. Lembrando que não é o final do ombro, não é o braço, tá gente? Por isso que a gente fala que o seu biotipo nunca vai mudar, independente se você emagrecer ou engordar, se você ganhar volume no braço ou no quadril, o biotipo mede a estrutura óssea do seu corpo, que nunca vai mudar, ok? Essas questões inclusive de braço, pulote, seio, perna, a gente vai tratar no final do vídeo, então fica comigo até o final. E aí com o braço dessa pessoa, ela vai colocar o cotovelo no pontinho do seu osso do quadril e a ponta do dedo deve indicar o final do osso do ombro. E aí ela tem que perceber, se o braço ficar aberto para fora, que significa que o seu ombro tem uma proporção maior que a do seu quadril, você é biotipo triângulo invertido. E no contrário, se o braço da pessoa ficar para dentro, o que significa que a medida do seu ombro é menor em proporção do que a medida do seu quadril, você é do biotipo triângulo. E calma que depois eu vou falar sobre todos. A gente vai analisar agora o ponto mais profundo da sua cintura, que geralmente é ali na altura do umbigo. Se esse ponto estiver exatamente na reta, mostrando que todas as medidas são iguais, você é do biotipo retângulo. Mas se o ponto da cintura ficar para dentro da linha da mão, você pode ser ou biotipo ampulheta ou morfologia em oito, que eu vou explicar. Agora, se o seu ponto da cintura fica para fora do braço, você pode ser ou oval ou redondo. Como que a gente diferencia o ampulheta do morfologia em oito, se eles têm basicamente as mesmas medidas? Voluptuosidade. Sim, o perfil ampulheta, além de ter as medidas de ombro e quadril iguais e a cintura marcada, ele tende a ser mais longilinho e uma silhueta mais sequinha. Já a morfologia em oito também tem a proporção igual de quadril e ombro. Tem a cintura marcada, porém é aquela mulher com mais voluptuosidade. Então ela tem mais seio, ela tem as formas um pouco mais arredondadas. Pode até ser o braço mais arredondado, o quadril mais arredondado, porque apesar de a gente estar medindo a estrutura óssea, não são os mesmos truques e peças que vão funcionar para a Kim Kardashian e para a Marina Rui Barbosa. As duas têm a mesma proporção óssea, mas uma é ampulheta e a outra é totalmente morfologia em oito. Se a gente não considerar essa voluptuosidade também na silhueta, os truques não vão funcionar. E é por isso que eu gosto muito desse estudo de sete biotipos, porque na prática essas pequenas coisinhas fazem muita diferença na hora de se vestir. Então cuidado quando você ver assim, quatro biotipos, cinco biotipos, os biotipos das frutas nas mulheres. Gente, nem todos os estudos de biotipo vão tratar cada especificidade sim no seu corpo e realmente te ajudar. Então se você ficou aí na dúvida entre o biotipo oval e o redondo, a resposta também é na prática. O estudo da morfologia mostra que as mulheres do biotipo oval, pesadas as mesmas proporções da redondo, elas tendem a ter uma altura maior. Então são pessoas com um porte mais longilíneo. O tamanho do tronco, ele costuma ser maior ou bem alongado. As pessoas do biotipo redondo tendem a ter o tronco um pouco menor, então uma sensação um pouco de silhueta encurtada. Mas ela tem formas muito graciosas. Por isso que a gente fala que é muito comum aqui no Brasil, na nossa genética brasileira, tem muito mais o biotipo redondo do que o perfil europeu que é mais ali para o oval. Mas isso vai muito da nossa miscigenação, né? E as pessoas do biotipo redondo, elas tendem a ter, por exemplo, pernas mais torneadas, enquanto as do oval tem pernas mais esguias. E aí carregam apenas a medida maior na cintura, mas as pernas são bem esguias. Já a redonda, ela é toda mais ou menos nesse formato. E um pouquinho mais achatada. E aí, já fez seu teste? Então, pausa esse vídeo, para, 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 para. Chama a sua amiga, descubra seu biotipo. Aí depois você ainda ajuda a descobrir o dela e eu espero. Já foi? Então agora comenta aqui para mim que eu quero saber qual o seu biotipo. É claro que eu vou te ajudar e te mostrar peças e truques que vão equilibrar essa silhueta e fazer mais feliz com o seu corpo, né? Se vocês quiserem, inclusive eu posso fazer até um vídeo comentando cada biotipo, dando dicas, explicando, mostrando na prática. Acho que seria super legal. Então comenta aqui para mim que aí eu faço um outro vídeo para esse não ficar enorme, né? Agora, vou falar também o que eu prometi no início do vídeo, que são as especificidades, como por exemplo, ah, eu tenho as pernas muito grossas ou muito finas, o meu tornozelo me incomoda, ou eu tenho seios muito grandes ou muito pequenos. Enfim, eu fiz uma enquete nos meus stories e perguntei para as minhas seguidoras quais eram as especificidades, assim, que mais as incomodavam. E bolei uma semana com várias dicas práticas, gente. Eu vou mostrar peças, truques, onde você coloca a cor, onde você coloca a estampa, enfim. Essa semana promete. Então já ativa as notificações do meu perfil, ó, aqui. Vai no meu perfil, ativa as notificações e não perca nada. Porque essa semana eu vou fazer de vez você aceitar o seu corpo e ficar muito feliz com ele. Gostaram? Estou amando fazer os IGTVs de domingo. Quero também indicações aqui do que vocês querem ver por aqui, hein? Um beijo e compartilhe esse vídeo. Agradecimento especial para a minha cunha, que está por ser nossa modelo. Graças a ela, vocês conseguem visualizar, tá? E o nosso cameraman, né? Cadê? Vamos, eu queria a dedo.